Coisa boa é dançar um short Isso é bom demais Eu não consigo te esquecer, me diz por que eu não consigo Só você pode responder o que que você fez comigo Será que esse amor que pegou e amarrou meu coração Foi trabalho, foi feitiço, só pode ter sido isso, não tem outra explicação Foi trabalho, foi feitiço, só pode ter sido isso, não tem outra explicação Tô sofrendo o meu amor, se o remédio for você, o que é que eu faço? Pobre do meu coração, pelo que vejo vai ganhar um marcapasso Só você pra me curar, me dá alta pra esse coração Tô aqui a te esperar, pra mandar embora essa solidão Tô aqui a te esperar, pra mandar embora essa solidão Agarra, viu a gente que eu te gostei, vai Por causa de você, eu deixei de fazer tudo aquilo que gostava Meu mundo de prazer, por causa de você, hoje estou apaixonado Os amigos a zombar, hoje vivem a perguntar o que foi que aconteceu Só sei que te amei, nem eu mesmo sei como explicar Só sei que te amei, nem eu mesmo sei como explicar Só sei que te amei, nem eu mesmo sei como explicar Só sei que te amei, nem eu mesmo sei como explicar Só sei que te amei, nem eu mesmo sei como explicar Só sei que te amei, nem eu mesmo sei como explicar Só sei que te amei, nem eu mesmo sei como explicar Mas eu descobri que a felicidade é viver ao teu lado Mas eu descobri que a felicidade é viver ao teu lado E ao lado dessa galera bonita Que está aqui curtindo o forró Matruz Gordete Vem juntinho comigo nação desse shopping Bem perto de serra É noite pra lá, é noite pra cá Simbora! Feito tempestade, feito lava-se um vulcão Feito sol quente incendiando o sertão Feito chuva forte de relâmpago e trovão Você chegou tomando conta, conta do meu coração E agora tá sem jeito, não tem jeito não Esse amor do peito não tem jeito não Você chegou tomando conta, conta do meu coração E agora tá sem jeito, não tem jeito não Esse amor do peito não tem jeito não Você chegou tomando conta, conta do meu coração Era fogo ardente, o pecado a paixão Sem pedir licença e sem autorização Sem saber como eu estava, sem nenhuma explicação Foi abrindo as portas, embatido tudo E eu ficando mudo e sem reação Mas querendo tudo, desse amor que tomou conta do meu coração Foi abrindo as portas, embatido tudo E eu ficando mudo e sem reação Mas querendo tudo, desse amor que tomou conta do meu coração A rocha e zapumbeiro O forró tá esquentando agora A rocha sanfoneiro É mastro insolente ao vivo Quem vê no meu rosto o sorriso não sabe por dentro o que eu tenho em mim Não vê que cá dentro do peito algum bato sem jeito pedindo assim Um coração que descei e eu jurei não mais procurar Esse foi de momento e levou tanto tempo pra gente se amar Quem sabe se é saudade Não diz que a vontade mudou meu viver Não vê que cá dentro se esconde E eu passo por onde ninguém perceber Mas o meu coração tem tanta ilusão Me mata de dor A etapa de reclama pedindo Chama o seu ex-amor Deixa coração Deixa de tanto querer Quem nunca te quis Quem nunca te quis Quem te faz sofrer Quem nunca te quis Quem te faz sofrer Quando o coração quer Não tem solução Não tem oração E nem reza a dor Quando o coração quer Ninguém satisfaz Ninguém satisfaz Não tem jeito mais pra mudar de amor Foi assim que a paixão Foi assim que a paixão me pegou pela mão Me jogou nesse fogaré Condenada, culpada, carente, doente De amor desse doce mel Quantas horas perdidas eu caí no choro Com saudade do amor Com saudade do amor que tanto levei fé Meu silêncio de prata, segredo de ouro Nada me faz mudar quando o coração quer Quando o coração quer Quando o coração quer Quando o coração quer Eita menino Simbora, sanfoneiro Esse chameiro tá bom demais E aqui nesse forró Ninguém chora Porque é um forró mas trouxe com leite Quando o forró começa assim ninguém aguenta O sangue esquenta na batida do bainhão A mulherada se apanha no terreiro Pega a mão do cavaleiro que seja bom de salão Aí começa a safadeza na sapona O fólio esquenta na batida do bainhão Ninguém nesse forró Não chora, não chora, não chora, não Ninguém nesse forró Não chora, não chora, não chora, não A ciranda também mexe com a cabeça O frego faz um corpo cultuar Baracatula no terreiro de Olinda Faz a menina na viveira balançar Enquanto a alegria permanece No samba e no bairro do maranhão Ninguém nesse forró Não chora, não chora, não chora, não Ninguém nesse forró Não chora, não chora, não chora, não Ninguém aqui nesse forró Não chora, não chora, não chora, não Ninguém aqui nesse forró Não chora, não chora, não chora, não Chora não, meu amigo Legenda Adriana Zanotto